Música Então fala sobre o ruim na escola E aí o menino acaba morrendo Porque um outro coleguinha acaba esfaqueando ele Mas aí ele tem, porque depois o rapaz menino, um amiguinho Ele começa a fazer uma corrente Falando que não pode acontecer isso Porque ele começa a acender uma vela Aí todos começam a acender vela Aí o mundo inteiro começa a acender uma vela Então assim, eu achei o filme muito... É que mostra a realidade, é um mesmo choque Um mesmo tempo em si que eu acordei uma vez Então depois mudou o rapaz de lá e não consegui mais O que existe na casa é o Gustavo O Gustavo tem cheio A Regina quer falar? Eu quero Primeiro eu queria dar-lhes por a vez para você Ah, muito obrigada Me deixam muito preocupada Porque você aponta para determinados... Vamos chamar de distúrbios Você aponta para determinadas condições de tratamento distúrbio E o que me deixa preocupada É que o poder público não tem competência para fazer isso Quando eu falo do poder público Não falo do poder público municipal Não falo do poder público municipal Não falo do poder público estadual Não falo... Falo de todos O poder público não tem Mas... Nós não temos... Não falo do poder público É... E eu acho que é um tipo de tratamento Eu fui agraciada esse ano, não é, Ana Glócea, com quatro casos de suspeita de autismo na prótese. E aquelas crianças têm de zero a quatro anos. A minha angústia hoje é que eles saiam dali com o diagnóstico fechado e o protocolo de tratamento apontado. Porque eu sei, e isso não é nada contra os professores, é o poder público, se eles entrarem na rede, sem levar o diagnóstico fechado, o protocolo de tratamento, eles vão ser casos perdidos. Primeiro, nós não sabemos como lidar com crianças com autismo, se confirmar o diagnóstico, nós não sabemos como lidar com eles, então temos que aprender. E o angustiante é que o município não tem recursos para fazer esse acompanhamento. Então, por sorte ou por azar, eu conheço muita gente na rede de saúde a nível fora do município. Então, eu estou apelando para os meus conhecimentos, para as crianças passarem no neuropediatra, para fazerem os acompanhamentos, todos os exames, o eletrocefalograma, não sei o que eu preciso. Porque se ficar na mão do município, não vai acontecer. Então, é fundamental que a escola, na minha opinião, da mesma maneira que nós estamos fazendo, e nós só temos crianças até aos 3 anos, 11 meses e 29 dias, porque é creche. É fundamental que o conhecimento ensine, tenha um olho crítico, tenha um olhar crítico em relação às crianças, para procurar ajuda o mais certo possível. Porque quanto mais cedo for ter que a ajuda, maior possibilidade há dessas crianças se tornarem uns adultos mais ou menos normais.